Pessoal, é bom o seguinte, cheguei agora aqui do vestibular da UOeste, minha vizinha é dona Pati, ela veio juntamente com o seu filho Lucas, que é uma artista mesmo, e eles vão ficar numa situação que aconteceu, e dois cachorrinhos aqui foram abandonados aqui perto, toda parte do outro foi abandonado, aqui perto, aqui do bairro, é bem pertinho, aqui é muito baixo, muito baixo, Pessoal, perto da BR, aqui perto do Jardim Canadá, então na verdade é um filhote, é um machinho, uma fêmea, e o cara pegou, deixou uma caixinha, Deixou dentro uma caixinha, e eu falei para ele o que que era, daí ele pegou e falou que era um cachorrinho, um cachorrinho, Simplesmente abandonou, daí a mãe deles tinha morrido, eu falei assim, moço, mas não pode fazer isso, né, eu falei para ele, E aí ele ficou com tanta vergonha, que logo foi embora. Saiu correndo, infelizmente a dona Pati não conseguiu, é claro, até com uma situação, pegar a placa, Então nós vemos que toda hora acontece o abandono, começa a chegar o final do ano, essas pessoas aí, que são mau caráter, sacanas, Como que pode fazer uma maldade dessas? Então se a dona Pati não encontrasse com seus filhos, ela poderia estar abandonada, e mais dois amiguinhos que poderiam ser mortos, então infelizmente, olha que maldade. Então isso aí, você que está assistindo, você que fez isso agora, então coloca a mão na consciência, Eu sei que a mulher que está vindo do carro, que ela chegou a tapar o rosto para não mostrar, então parar com essa palhaçada. E é isso, nós temos que proibir, aumentar agora as multas, porque não é assim que se faz, olha só, A gente chega e todo mundo aqui, dona Pati, coração bondoso, vai estar cuidando, então nós precisamos agora de um lar, Precisamos aqui de uma adoção responsável. Então quem se interessar, são lindos, ó, gostas, queridos demais, E precisam de um larzinho, tá? Então ela vai ficar com eles aqui, então tem o meu telefone, tem o meu facebook, Entra em contato, então quem tem interesse de adotar esses dois amiguinhos aqui, os amiguinhos de pelo, Entra em contato comigo que a gente vai ver essa possibilidade, tá bom? Abraço pessoal, nos ajudem, e você que fez isso, e você que solta e abandona, para com isso, isso é crime, abandono é crime, E que palhaçada é essa? Parar com esse negócio, né Lucão? A gente tem uma parte que fala da inspiração do bem, e a gente vê que é um absurdo, né, tá? Que bom que o senhor tem uma provação com o povo, você tá falando deles, Pessoal, precisamos de um lar, então, gente, tá? Sempre eu vou defender, olha Deus! Essa vez tem pessoas do bem, do coração do bem, tem pessoas medíocres, maldosas, mal caráter, que é do mal, falou tudo!